Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um estúdio vlog iniciando nesse canal, dessa vez um estúdio vlog que vai ser bem diferente porque não vai ser focado em o que eu estou fazendo na faculdade, não vai ter nada desse tipo de estudar pra prova, alguma coisa assim Esse estúdio vlog vai ser focado bastante mesmo no meu TCC e eu vou fazer um bem mais curtinho Estou no último ano da faculdade de Direito, pra quem não sabe, estou de férias da faculdade, mas continuo aí tendo TCC pra fazer falando um pouquinho sobre o meu TCC antes de eu realmente começar a fazer aqui com vocês Eu estou na área de Direito Penal, sempre foi a minha área preferida da faculdade, a minha matéria preferida e eu vou falar sobre medida de segurança, então eu vou falar sobre a internação de semi-imputável e inimputável E é isso, mas hoje vamos finalmente ao que interessa, vou abrir aqui o meu TCC com vocês Gente, mostrando realidades aí neste momento, essa aqui está sendo a minha mesa Um pouco bagunçada, aquela parte ali é pra maquiagem, essa parte aqui é pra estudos, mas enfim Tem uma garrafa d'água ali, tem outra garrafinha d'água aqui Meu notebook, aqui é o meu mural de visualizações Aqui tá o Ova de Mekon e aqui é o meu planner, aqui embaixo tem o meu iPad e tem um livro do Freud Meu estojo tá aqui, cheio de coisarado, lá assim o cabelo que eu vou prender E enfim, essas caixinhas legais, trocinho do meu fone e meu celular Então agora eu vou começar, eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro e depois eu vou abrir o Ford Aqui, o TCC, gente, na faculdade é obrigatório ter 50 páginas na minha faculdade Meu TCC até agora está com 13 Gosto muito de fazer uma coisa, gente, que são anotações Na verdade eu incluo comentários, né? Então, por exemplo, aqui você vem aqui no Word, você coloca comentários E você adiciona um comentário Eu gosto muito de ir fazendo isso pra não fazer ao longo do texto e ficar tudo bagunçado Vamos pra um aplicativo, gente, que eu amo, que vocês já conhecem, que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês Vou usar o Forest agora, agora são, ó, 8h31 e eu quero focar pelo menos Vamos por aí uns 40 minutos Ligar o bichinho aqui e vou começar Ligar o bichinho aqui, gente, que eu acho que vocês já conhecem Ligar o bichinho aqui, gente, que eu acho que vocês já conhecem Se inscreva no canal. Não sei o que você realmente se sente, mas eu realmente gosto desse sonho. Assim como todas as vezes que eu fico muito tempo no computador, eu fico com dor de cabeça. Minha cabeça tá latejando, mas terminei a introdução. A introdução tá pronta. E quase terminei a parte do resumo também, mas aí eu fui assistir a novela. Fui na estampa. Eu vou tentar dormir, vou tentar dormir mais cedo. E os gatos já estão me esperando já. É isso então, gente. Boa noite. Alô pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. Tô aqui com um cafezinho pra ver se eu aguento passar aí a noite acordada. Mas naquele dia que eu falei com vocês eu já terminei a introdução da monografia e comecei a parte 1 já. Como eu fiz um projeto, gente, na faculdade, um projeto de TCC, muita coisa que eu fiz no projeto eu vou usar aqui. Eu não sei quem sabe, mas na minha faculdade a gente tem uma matéria de TCC, que já foi, né? Foi do semestre passado, já fiz, já terminei, glória a Deus. E essa matéria a gente tem que fazer um projeto, fazendo uma síntese da bibliografia fundamental do TCC. Eu fiz essa síntese. E aí, gente, essa síntese tem muita coisa, mas assim, muita coisa. Eu fiz muito fichamento pra fazer esse projeto, que eu vou usar, assim, com tranquilidade aqui no TCC. E eu não queria publicar esse vlog na quarta-feira, mas vocês sabem, né? Tô sempre com o meu plannerzinho, sempre organizando tudo que eu posso. E aí eu fui ver que esse vlog só vai ser publicado na sexta-feira. E aí eu vi que eu podia gravar mais um pouco pra vocês. Amanhã é terça, e aí quarta-feira, que é o dia, geralmente, que eu me dedico pra editar vídeos, eu edito. Então vai ter bastante coisa aqui ainda. Tamo aí lendo Foucault, lendo Freud. É isso, agora eu vou falar sobre a parte de esforço histórico e o que lute. Gente, hello, ainda é o mesmo dia, como vocês podem ver, eu tô com a mesma roupa. Agora são 8h52, eu já escrevi bastante. Tô usando muito Foucault, o História da Loucura, do Foucault. Eu tô com ele aqui no iPad. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lida. É um pouco, pra produzir mais fechamentos, eu vou selecionando as partes que eu acho legal. E depois eu vou tacando tudo aqui. Por quê, gente? Eu já dividi os tópicos, eu já sei o que eu quero falar em cada parte. Então eu já sei, inclusive, como eu quero linkar uma parte com a outra. Eu improvisei um livro aqui embaixo do computador pra parar ele assim, porque eu já tava começando a ver as minhas costas já. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Passei. Ó, aqui tá o aplicativo Livros. E aí temos esse daqui, do Foucault. E aí, gente, esse livro é fantástico. Se alguém estiver falando sobre esse tema, eu acho que é assim, maravilhoso. Pra falar da parte histórica, é a melhor coisa. Aí eu vou, quando eu gosto de alguma parte, gente, basicamente eu seleciono ela nessa parte aqui e eu faço um destaque. Quer ver, ó? Igual eu mostrei aqui pra vocês. E aí pronto. Destacando essa parte. Depois eu venho aqui, acho ela no computador e pronto. Hello, pessoas! Estamos hoje no terceiro dia de estúdio vlog que eu tô gravando pra vocês. Hoje é terça-feira. Bebi tanto café ontem, que eu até diminui hoje, eu só bebi um caputino. Porque ontem eu fiz o favor de ficar acordada até duas horas da manhã. E aí eu peguei o iPad e comecei a ler. Eu fiz tanto fichamento daquele livro do Foucault. Que eu acho que hoje eu consigo dar uma boa finalizada na primeira parte já. Não sei, gente, sabe? Mas muito que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui no estúdio vlog, sabe? Porque acaba que eu vou ficar mostrando no meu computador e vou ficar mostrando as coisas que eu tô lendo. Porque não tem muita coisa diferente assim, sabe? Mas agora tá sendo bem monótono mesmo. Tá sendo eu e o meu computador. E eu tô aproveitando enquanto eu falo com vocês pra arrumar minha mesa, porque sou obrigada. Então eu vou filmar só mais hoje pra vocês, que daí eu já aproveito e já edito esse vlog amanhã. Já posso postar rápido ele pra vocês. O livro que eu tenho aqui, que eu quero mostrar, eu peguei emprestado, é esse daqui do Freud, A Interpretação dos Sonhos. Eu não acho que esse livro vai ter nada que me interesse relacionado ao TCC, não. Mas é um livro do Freud e o meu professor mandou eu ler praticamente todos os livros do Freud. Ó, o livro tem mais de 600 páginas. Eu parei na página 124. Então ontem só eu li já 124 páginas. Gente, eu realmente li, tá? Eu não fui pulando, eu fui lendo mesmo. E olha o que eu fui fazendo pra mostrar pra vocês. Todas as partes que me interessavam, todas as partes que me interessavam, eu fui marcando com o próprio marcador desse negócio de livros aqui. Então, ó, então ó, fui marcando aqui as partes que eu achei mais interessantes. Tem um negócio que dá pra você colocar tipo uma anotação. Ó, você consegue colocar tipo uma anotação, tá vendo? E aí é tipo um post-it que você vai colocando assim, como se você estivesse lendo e colocando um post-it. E aí em várias partes eu fiz isso. Vou começar a escrever aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Ó, agora o TCC está com 28 páginas. Eu já fiz bastante da estrutura dele, como eu já falei pra vocês. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ver ele tomando forma, sabe? Então, vou escrever mais um pouquinho agora. E aí hoje o objetivo é chegar pelo menos em umas 35 páginas. Dá uma boa adiantada. Então, gente, fiz uma pausinha aí pra mostrar pra vocês as coisas que eu li e o que eu estou tentando fazer, o que eu estou procurando. Decidi finalizar hoje esse estúdio vlog. Fim, gente. As minhas férias na faculdade estão acabando. Então eu quero gravar o estúdio vlog pra vocês de novo. Quando eu estiver tendo aula, quando eu voltar a ter aula na faculdade, nem vai ser presencial ainda, mas assim, quando eu tiver aula e tiver que estudar pra prova, enfim, essas coisas que eu acho que fica mais movimentado o vlog. Mas o TCC, o básico é isso, gente. É eu lendo alguma coisa, fichando alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade, gente. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram pra você todo dia me mandar uma mensagem. E aí, já escreveu uma página hoje? Como é que tá o TCC? Enfim, me segue lá no Instagram. É Shirley Soares com dois A's, tá aqui na descrição. E também vou deixar aqui na tela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aqui pra mim. Comentar aqui embaixo. Inscreva aqui no canal. E aí você vai estar sempre sabendo dos vídeos que eu posto. E não se esqueça de ativar o sininho depois que você se inscrever. Porque daí toda vez que eu postar um vídeo, você recebe uma notificação. Beijo muito, muito grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.